Vamos lá. O mapa da Dengue mostra que a ausência de saneamento facilita o surgimento de criadouros do mosquito. Em certa região do país, isso aqui é importante, dois 450 focos de transmissão foram identificados, 44% deles, no lixo. Então, dos 450 focos de transmissão, foram identificados, 44% deles, no lixo. Olha que legal, olha que interessante. O que representa uma quantidade de, então isso aqui é o valor percentual. Agora ele quer que você faça a conta. Qual é a conta que ele está pedindo para você fazer? Quanto vale 44% de 450? Aí entra o método MPP, o método que nós desenvolvemos. Tem um aluno que não consegue de forma alguma fazer esse cálculo, só que a partir de agora você vai fazer. Eu tenho certeza. É a técnica dos 10%. Cara, essa técnica é infalível. Ó, 10 e 1. Pra achar 10%, basta você voltar uma casa. E pra achar 1%, basta você voltar duas casas. Aí é a ideia do volta 1, volta 2. E você não vai acreditar que com essa ideia a gente pode quebrar qualquer questão de porcentagem. É o método MPP, é o volta 1 e volta 2. Por quê? Vamos lá. Qual é a jogada aqui, pessoal? Quem é o 44? Eu vou quebrar esse número, tá? 44% é a mesma coisa que 40 mais 4. Sim ou não? Então, é o princípio do quebra-quebra. Eu estou quebrando a conta, né? Para facilitar a minha vida. Quem é o 44? É 40 mais 4. E isso se aplica para qualquer porcentagem. 23%. Quem é o 23? É 20 mais 3. E assim vai. Segue uma lógica. Aí, vamos lá, pessoal. Pra você entender isso daqui. 10% volta uma casa. Então, quanto vale 10% de 450? Aí você volta uma casa. Pô, Marcão, 10% vale 45. 10% vale 45. Pô, mas se eu tenho 10, já é automático. Se eu tenho 10, eu tenho 20, 30, 40, 50, 60. Sim ou não? É só multiplicar. Então, pensa comigo. Se 10% vale 45, quanto vale 40? É só pegar o 45 e multiplicar por quanto? Por 4. 45 vezes 4 vai dar quanto? 180. Isso aí, com o passar do tempo, você faz mentalmente. Eu só estou colocando aqui para você entender. Legal? Vamos lá. Só que não é 40, né? Está faltando 4. Por quê? O valor é 44%. Aí, pessoal, acompanha o raciocínio. Está faltando esse cálculo aqui. 4% de 450. Beleza. Aí, qual é a jogada? Eu vou achar agora 1%. Por quê? Se eu tenho 1%, consequentemente, eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. É só seguir a lógica. Então, 1% é só voltar 2 casas. Então, voltando aqui 2 casas, eu tenho 1%. Então, coloca aí no bate-papo para mim. Quanto vale 1% de 450? Coloca aí para mim no bate-papo. Quanto vale 1% de 450? Coloca aí para mim no bate-papo. Galera do Face também. Vamos lá. Vamos lá. Quanto vale 1% de 450? E aí? 4,50. Né? 4,5. Não é isso? Pô, se 1% vale 4,5, quanto vale 4%? É só você multiplicar. A luz chegou. Olha lá. É só você multiplicar. Você vai pegar 4,50 e vai multiplicar por 4. Não é isso? 4,50 vezes 4 vai dar 18. Aí você vai somar 180 mais 18. Vai dar 198. Beleza? Esse é o método MPP. Qual é o gabarito? Letra TELTA. Show de bola? Gostaram dessa dica?